O namorado de Dimeta sai a reagir em lágrimas. O seu vídeo que viralizou nas últimas 24 horas. Aguando do cenário que se deu em atuação. Confira no vídeo. Quero agradecer pelo apoio e pela força que muita gente com bom senso tem me dado após o que me aconteceu. Quero agradecer pelas mensagens e pelo carinho que vocês têm mandado. Quero agradecer também ao meu namorado por ter me protegido. E deixa-me muito feliz saber que num mundo em que existe tanta maldade, tanta crueldade, tanta negatividade, tanto julgamento. Existem pessoas com uma boa alma. Existem pessoas que ainda sabem distinguir o que é certo e o que é errado. As outras mulheres que me usem como exemplo, protejam-se, tomem um pouco mais de cuidado. Não dizeres isto que me aconteceu a ninguém. É horrível tu ter medo de sair de casa. É horrível ter medo de usar uma roupa. É horrível ter medo de dançar numa festa. É horrível ter medo do teu marido. São tantas coisas que nós mulheres passamos. É tanta coisa que nós temos que aguentar. Que nós temos que ser fortes. Para, tipo, chegar uma outra mulher e apoiar esse tipo de comportamento. Apoiar comportamento que, se fosse feito nela, ela não ia gostar. Então, meninas, eu quero pedir que vocês tomem mais cuidado. Usem-me como exemplo. Olá, pessoal. Então. Apoiar comportamento que, se fosse feito nela, ela não ia gostar. Apoiar comportamento que, se fosse feito nela, ela não ia gostar. Apoiar. Apoiar comportamento que, se fosse feito nela, ela não ia gostar. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. Aqui.